A minha alegria só não está completa, porque o meu presidente não está aqui comigo, mas a minha primeira-dama está. A nossa eterna primeira-dama está com a gente. Que o Senhor Deus abençoe a ele onde ele estiver agora. Que traga muita paz ao coração do nosso líder. Nosso líder é embronchado. Nosso líder continua líder. E eu vou dedicar todos os... E eu vou dedicar o meu mandato para honrar o meu líder. Vocês todos sabem disso. Eu não vou deixar o Brasil esquecer um único minuto quem foi Jair Bolsonaro. E não vou deixar o Brasil esquecer que Lula é uma ex-presidiária. Serei oposição, mas que vocês saibam que eu serei uma oposição inteligente. Se por um acaso o Partido das Trevas mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei que vai salvar vidas de crianças, Eu não só vou votar, como vou lutar para ser a relatora do projeto. Esse grupo que veio para cá é um grupo coerente. Nós temos um grupo que está pensando no Brasil. Mas como eu sei que eles estão cometendo muitos erros, nós vamos ter que ser oposição o tempo todo. O que eu quero de todos vocês? A luta de vocês não acabou na urna, não acabou na posse. Eu vou precisar de cada um me ajudando nesse mandato. Vai ser um mandato participativo. Meu primeiro e segundo suplente vão estar trabalhando diretamente comigo. E eu quero que todos vocês estejam participando. Por exemplo, a indicação das minhas emendas vai ser por votação do público de Brasília. É um público que vai decidir onde eu vou mandar as emendas. Outra coisa, nós vamos ser o gabinete itinerante. Toda sexta-feira o gabinete vai sair do Senado e vai para uma área de Brasília. Nós vamos transmitir as atividades do gabinete online pelo menos duas vezes por semana até a gente ter estrutura para ser todos os dias. Nós sabemos como foi difícil e eu creio que você foi forjada, os bastidores desse legislativo, para você estar aqui hoje. Você é uma mulher forte, destemida, resiliente, amável, guerreira. Você é tudo de bom, Gabi. Nós amamos muito você. Nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar. Estaremos aqui nos momentos difíceis, porque sabemos que esses dias chegarão. Mas nós sabemos que você é instrumento de Deus para te apoiar a nossa oração. Amém. Amém. E com as nossas orações, todos eles somos os seus intercessores, somos os seus amigos e somos os seus apéritos. Amém. Nós amamos.